Esse é um vaso sanguíneo forrado pelas células endoteliais. Por causa da estamina, são formados espaços entre as células endoteliais. Por causa disso, há perda de fluido vascular. Isso provoca choque e baixa pressão sanguínea. Nós podemos potencialmente salvar o cobaia se injetarmos epinefrina, que reverte o efeito em termos de vasoconstrição e relaxamento da musculatura lisa, que seria um tratamento imediato contra a anafilaxia.